Salve galera, beleza? Começando mais um vídeo aqui no canal Hoje ó, tá vendo? Já tá de noite Ó, Arthur tá tudo encapuzado ali, que tá chovendo, tá frio Ó, capa de chuva Bora gravar um vídeozão noturno pra vocês Muita gente me pergunta como que eu faço pra abastecer a motorizada O tanto de óleo que eu coloco E ao decorrer do vídeo eu vou até explicando pra vocês Vamos subir lá no posto Galera, aqui até lá eu vou explicando pra vocês Chegando lá eu vou mostrar como que abastece o tanto de óleo que vai na motorizada E que gasolina que eu coloco Bora aí, deixa o like, inscreva no meu canal, no canal do Arthur E bora pro vídeo, agora eu vou colocar o capacete na GoPro, beleza? Opa, vou colocar a GoPro no capacete, eu falei errado Bora galera, vamos ver se a marreca pega Desculpa a imagem que estiver escura Porque a gente não tem farol Mas a gente vai estar providenciando o farol logo logo, hein Ó São uns 4, 5 dias que tá Desligada Ó, bombeou, pegou Ih, uh Vamos ver se na chuva ela não para, né? Nunca dei com ela na chuva Agora deu uma trégua na chuva Mas tá tudo moiado, ó Tô com um saco de verdura no pé, ó Pra não moiar Mequinha tá brava, fi Aí cê toma Só tem freio traseiro, ó Aí é ruim Aí aqui pra cima, galera, vai ficando um pouco mais iluminado Tô com medo de tomar um virão, galera, com esse freio ruim aqui Quase hein Seis mil né, galera? Quase que eu tô vendo um virão, mano Tô bem que o freio segurou Você tá doido Ainda bem que o freio segurou, hein Quase, mano Sobe aqui, ó Caraca, mano Caraca, mano Eu fui falar e quase caí Se acha não, fi Camelô de bombeiro Uau Agora sim, galera Vai ficar bem mais clarinho É que tem menos buraco também Isso é bobo Galera, se o freio tivesse bom Ia ser grau da quinta lá Ó, o freio tá ruim Dá medo de cair A garrafa Ó, o tiro Vamos lá em cima, né Vamos lá em cima Abandonou, abandonou Que anda, filha Que anda Aqui é o motorizado de verdade Acho que agora pra sair, galera Desembalou Já era pesadão Gordão Gordão Acostuma, galera Retrovisor É ruim ficar sem Vamos lá em cima Vamos lá em cima Vamos lá em cima Não Galera, 6 e 40 A gente já se viu isso, mano A gasolina tinha que ser 3 real Ou não de graça, né Tão brincado, viu, galera Ó, vou tá colocando um litro, galera Que já tem um pouco aqui E vou mostrar o tanto de óleo Que eu coloco pra vocês, beleza? Ô, suave, mano Beleza Ô, mano, um litro Só 7 reais Tá bom É, vou tirar a tampa Aí, mano Essa é econômica Essa é econômica Não gasta e não anda Aí, galera Coloquei um litro Já subiu bastante já Que tinha um pouco Ô, mano É cartão, tá? Aí, galera Acabei de abastecer, ó Aí, o Arthur É o que tem Costumo usar esse olhinho Lubrax Dois tempos Mas não tem muita contraindicação, não Qualquer olhinho Dois tempos Sendo uma marca boa Serve Coloquei um litro Então, aqui tem o medidor Um litro Eu vou colocar 50ml Né, Arthur? O motorzinho já tá Mais ou menos amaciadinho, né, mano? É Se fosse um motor Que tivesse um novo Hã? Se tivesse um motor novo Era uns 80ml Mas como tá amaciado É, galera Então o motorzinho tá amaciado, ó 50ml Não sei se vai dar pra vocês ver, ó Ó Acabou o óleo, ó Certinho 50ml Nunca mais Aí, galera Eu tô jogando aqui dentro do tanque Tem gente que mistura dentro do galão Olha lá o outro motorizado Falando nisso, ó Gente que mistura dentro do galão Fica um pouquinho mais fácil Mas pra não tá andando com o galão toda hora, ó Você joga aqui dentro Espera pingar até a última gotinha Que é preciosa, ó Parece de pirona Engotei a última gotinha Fecha o tanque E chacoaia, filho Como se não houvesse amanhã, ó Parece que você tá na sua Da sua cidade Desburacada Bom Vocês também podem colocar o óleo 2.5 antes, né? É, ou pode colocar o óleo antes E jogar a terninha por cima Eu esqueci, galera Mas tanto faz nos dois Eu já chacoiei bastante Aí conforme vai andando Aí conforme vai andando Vai chacoanhando mais, né? Então, galera Vamos continuar o rolê aí É, e fecha a torneirinha Antes de abastecer, beleza, galera? Então bora pro rolê Galera, pro rolê Ó o pedalzão Ficou, ó Aqui, aqui é igual o RD Tem que bater umas 10 vezes Mano, eu queria dar uns graus, mano Mas o freio tá ruim, mano Se eu cair Eu vou me arrebentar tudo O gordão Eu vou ter que Fazer esse freio logo, galera Vou fazer um vídeo pra vocês também Olha aí Se eu fizer isso Esse interior tá no meio A bicicleta E bora A gente é brabo, hein, fi Ó Deve ter uns 120 por hora Aqui, mais ou menos, galera 130 140 Olha aí A frente mexendo Se eu diminuir Senão ela vai Virar de costas Não sei que era o Arthur Não esqueço, cadê? Ele não corre tanto Igual a minha Ah, agora acelerou Olha, louco, meu Espera aí, tio Ixi, não dá mais não, galera Abandonou, abandonou, abandonou A minha coroa é muito grande É forçar muito Deitou Vai cair, meu bom Lombo Devagar, antes que eu Remeto o motor Da bichinha Ai, ai, buraqueira Ai Vamos ver se a marrequinha Erga a frente aqui Vai, tio Vai, vai Empurrando de motorizada Tá feio É, tô empurrando a moto É, tô empurrando a moto Não entendi, não Galera, pensa na motorizada boa, mano Você tá louco E eu nem limpo o carburador dela ainda, hein Porque eu dou uma acertadinha Vai ficar melhor ainda Ai Vamos subir? O que vocês acham desses rolês noturnos, galera? Comenta aí Galera, deixa mais ideia de vídeo aí Vocês querem que a gente esteja gravando Que a gente vai estar Sempre trazendo vídeos novos Bora pra casa, galera Vai começar a chover O tempo tá mudando de novo E vai cair água, viu? Hum, cheirinho de pizza, hein? Eu queria, hein? O que vocês acham do vídeo ainda abastecendo? Vocês têm mais alguma dúvida? Comenta aí abaixo Se vocês tiver dúvida de como fazer manutenção da motorizada também Comenta aí O vídeo que eu ensino é A desmontar a motorizada A engraxar os rolamentos Só comentar aí que eu vou estar fazendo Beleza, galera? Qualquer vídeo que vocês quiserem Vocês comentam aí pra nós Esse vídeo não fica muito longo Vou deixando ele por aqui Espero que vocês tenham gostado Fiquei se inscrevendo no meu canal No canal do Arthur Deixar mais ideia de vídeo E até a próxima Beleza, galera? É nóis Falou Valeu Fui Tchau Tchau Tchau